Olá, meu nome é Tom e hoje eu gostaria de pedir atenção especial para você. Quero falar de um assunto muito importante, porém delicado, o suicídio. Você sabia que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 18 e 29 anos e que a cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo? E o mais surpreendente é que 90% dos casos, se a pessoa recebe os cuidados necessários, o suicídio pode ser evitado. A Farmácia Vida e Vida, em parceria com a ONG Grupo Amor Vida, preparou uma série de 5 vídeos, que serão exibidos no mês de setembro, com informações importantes que cercam o tema suicídio. Vamos falar sobre as causas do suicídio, como podemos ajudar uma pessoa que está em crise, o que não fazer, quais os mitos e verdades sobre o suicídio, bem como a rede de apoio que já existe para a pessoa que está em crise. Falaremos também sobre todo o processo complexo que envolve o tema do luto. A OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou em 2003, o dia 10 de setembro, como o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O Brasil é um dos 38 países que adotam medidas de prevenção do suicídio. Em 2015, foi criada a Campanha Setembro Amarelo. Essa campanha que tem como objetivo formar uma rede de apoio e conscientizar as pessoas sobre qual é a melhor forma de reduzir os fatores de risco que levam ao suicídio. Na maioria das vezes, esses fatores de risco estão associados com desordens mentais, que são doenças que afetam o raciocínio, o humor e o convívio com as pessoas na sociedade. Temos como exemplo a depressão e a ansiedade. A depressão é a doença mais associada ao comportamento suicida. É um problema de saúde bem sério, portanto, precisa ser respeitado e tratado com um acompanhamento multidisciplinar. Ela é caracterizada por baixo astral, falta de energia, tristeza prolongada, insônia, falta de vontade de aproveitar a vida. Porém, o diagnóstico precisa ser feito por um médico psiquiatra. O risco de uma pessoa que está com depressão se suicidar aumenta de acordo com o grau da doença, histórico de transtornos psiquiátricos na família, quando já houve uma tentativa anterior de suicídio. Portanto, se você está sofrendo com ansiedade ou depressão, ou conhece alguém que esteja, principalmente agora, nesse contexto da pandemia, procure uma ajuda ou incentive essa pessoa a procurar um médico. E muita atenção! Todo cuidado é pouco. Essa doença não tem cara. E se precisar conversar, não hesite. Procure um familiar de confiança, um amigo, um psicólogo, um psiquiatra e, sem medo, fale sobre o que está te deixando triste. Não tenha medo de colocar para fora tudo o que você sente. Mesmo se não encontrou ninguém para compartilhar a sua dor, conte com o serviço gratuito que o Grupo Amor Vida oferece. Nós estamos aqui todos os dias da semana, das 7 às 23, para te ouvir com o coração, de maneira sigilosa. Nós estamos aqui, repito, todos os dias, dispostos a auxiliar você na busca do seu equilíbrio. O Grupo Amor Vida e a Farmácia Vida e Vida agradecem o seu carinho e atenção. Voltamos na próxima semana com mais um tema muito importante e esperamos você! Amor Vida e Vida